Um mistério intrigante envolve Giovanni, um rapaz de 26 anos. Giovanni desapareceu há quatro dias da casa da mãe aqui em São Paulo. Tem 26 anos, como eu disse, é casado, é pai de uma criança de um ano, foi sacar dinheiro e simplesmente desapareceu. A família garante que ele jamais sumiria por conta própria, por vontade própria. Veja só. Uma filha sem o pai. Ao olhar as fotos, fica claro o sentimento da criança de apenas um ano. Da hora ela fica chamando ele, ela vê a roupa dele e ela fica falando, papai, papai. Quase agora a irmã dele estava deitada lá dentro dele, ela foi lá e pensou que era ele, ela ficou chamando ele, falando, papai, não, mas não é ele, não, mano. Então, eu liguei também, ela pensou que era ele, falando. Ela não entende, né? Giovanni Silva, cesário de Araújo, tem 26 anos. Ele desapareceu depois de sair da casa da mãe em Mauá, na Grande São Paulo. A família está angustiada e com muito medo. Não sei nem o que pensar, porque a gente se dá tão bem. A gente foi sempre bom amigo, entendeu? Ele sempre compartilhou as coisas com o senhor? Sempre, sempre. A gente foi muito amigo. A gente é muito amigo. Ele, às vezes, ia me ajudar no meu trabalho, porque eu trabalho por conta. Giovanni não está trabalhando. Tem feito apenas alguns bicos como ajudante de pedreiro. E precisou trancar a faculdade de educação física. E ele sempre falava, mãe, eu tenho vontade de voltar. Falei, filho, deixa a mãe terminar a dela, que aí eu consigo pagar a sua, porque eu estou terminando a minha também. A minha é de nutrição. E a gente sempre conversava, ele sempre me pedia dinheiro. Às vezes, eu dava dinheiro sem ele pedir. Mas eu não sei o que passou na cabeça dele. Dona Dina e Gabriele, a companheira dele, não sabem o que pode ter acontecido. Já foram em vários locais. Mas, até agora, nenhuma pista. Os amigos dele que eu conheço é da faculdade e alguns da rua. E a gente chegou a falar com todos. Mandei mensagem para todos os meninos da faculdade. Tem dois meninos que ele é bem amigo mesmo, que eu mandei mensagem para ele, que ele foi fazer um bico para esse amigo dele da academia, né? E eu perguntei para ele, ele falou, olha, o Gino Giovanni tem três semanas. E é um dos amigos que ele mais tem contato. E ninguém tem notícia. Outro mistério que chama a atenção é que o rapaz saiu com o celular sem bateria. E deixou o carregador para trás. Mas por que ele faria isso? Quando ele ia para a casa dos amigos, depois da faculdade, ele sempre me ligava, falava, mãe, eu estou aqui e mais tarde eu vou embora. Ele sempre me ligou. Ele sabe que eu sofro muito quando essas coisas acontecem. E eu assisto muito a televisão. E fez a notícia, meu Deus, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, pai, por que você faz uma coisa dessa? Eu nunca imaginei que poderia fazer comigo. Giovanni desapareceu no dia 26 de setembro, numa quinta-feira. Na noite anterior, ele havia dormido na casa da sogra, mãe de Gabriele, esposa dele. Ele brincou muito com a filha e estava tudo aparentemente normal. Quando amanheceu naquela quinta-feira, Giovanni acompanhou a esposa até o centro de Mauá. Gabriel pegou um ônibus para ir para o serviço na prefeitura da cidade e ele pegou um outro coletivo para vir aqui para a casa da mãe dele. Giovanni chegou às sete horas da manhã. Dona Dina já estava de saída para a faculdade de nutrição. Antes que ela saísse, Giovanni pediu à mãe dez reais. Ele disse que queria fazer uns currículos para distribuir. A intenção dele era digitar o documento nesse computador e depois imprimir os currículos em uma lan house que fica aqui em frente. Dona Dina só retornou para casa às nove e meia da noite e quando chegou aqui, não encontrou mais o filho. Dona Dina só percebeu que algo estava errado na sexta-feira. E aí eu perguntei para ela, Gabi, o que aconteceu? Eu já vou entrar, dormiu. Aí ela falou, não, não dormiu. Aí eu comecei a me preocupar, né, porque ele também não veio sexta. E aí sábado também, o pai dele rodou em todo canto, André Garcia. Ela foi no ML ontem. Todo canto a gente fez o B.O. e nada. Vocês pensam que algo pode ter acontecido? Também, né, a gente nunca sabe. Mas eu acredito, eu tenho fé em Deus que ele está só dando um tempo. Devido a muita coisa, né, ter parado de estudar uma coisa que ele estava gostando. Os parentes garantem que Giovanni não usa drogas, não tem dívidas ou inimizades. Gabrieli e Giovanni estão juntos há três anos. Eles se conheceram em um forró, ficaram amigos e somente cinco anos depois é que eles começaram a namorar. Não demorou muito para a Gabrieli engravidar. Assim que a criança nasceu, os dois vieram morar aqui na casa da dona Dina. Isso porque Gabrieli teve um desentendimento com o padrasto e ela achou melhor deixar a casa da mãe. Naquela época, Gabrieli e Giovanni estavam desempregados. A situação começou a ficar muito complicada. Dona Dina sempre ajudou. Mas o casal tinha a consciência que era preciso encontrar o emprego. Somente quando a filha fez 11 meses é que a Gabrieli arrumou o serviço emprego na prefeitura de Mauá. Foi aí que o casal teve que tomar uma decisão muito difícil. Gabrieli voltou a morar com a mãe. Isso porque ela poderia cuidar da criança enquanto ela trabalhava. Já que a dona Dina também trabalha e estuda. E o Giovanni está sempre procurando por emprego, distribuindo currículos. Essa separação entre Giovanni e Gabrieli foi um momento muito difícil para o casal. A gente decidiu isso até ele arrumar um emprego para a gente poder alugar uma casa. Alguma coisa para a gente morar junto. Essas semanas atrás a gente estava até pensando em alugar uma casa aqui perto. Aí eu falei para ele, enquanto você não está procurando, eu vou pagando. Ele falou, mas vai ficar muito pesado. Porque também tem a menina que é pequena e ela tem a necessidade dela. Ele falou, então vamos esperar mais um pouco para ver se eu arrumo um emprego. E ele estava procurando. Estava. Não saía cedo, passava o dia entregando currículo. Todos os dias quase. Para que área ele estava procurando? Ele já trabalhou em mercado, como repositor. Então ele estava entregando para esse lado. Mas também ele estava espalhando para todas as empresas que estavam contratando. Estava tentando em todas as áreas. Mas o sonho dele mesmo é voltar para a faculdade de educação física. Ele falou que queria ser personal. Gabrieli conversou com o marido pouco antes do sumiço. Era por volta das oito da noite. E não percebeu absolutamente nada de estranho. Estava falando super tranquilo, sabe? Ele falou super tranquilo. Se tivesse acontecido alguma coisa, ele ia estar nervoso. Mas até o jeito de falar dele ia estar diferente. Mas ele estava falando super tranquilo. Então você acha estranho isso? Eu acho. Porque ele é muito tranquilo, sabe? Muito. É uma pessoa muito boa. Giovanni saiu da casa da mãe com uma calça jeans, uma blusa de frio vinho e com tênis. Ele estava também com uma mochila na cor bege. Tudo indica que dentro dessa mochila tinha também uma máquina de cortar cabelo, uma bermuda e um chinelo. Peças que estavam guardadas dentro desse armário e que dona Dina e Gabriele deram falta. De acordo com a família, Giovanni estava apenas com uns 10 reais dados pela mãe, pela dona Dina. E ele deixou para trás, olha só, o cartão do banco. Ele falou para mim que ele ia receber um dinheiro na sexta-feira. Ele ia pegar o FGTS, mas ele não levou o cartão. O cartão dele está aqui. Ah, então ele ia tirar, a intenção dele era? Ele ia tirar na sexta, só que ele sumiu na quinta. Eu ainda falei, Dina, será que ele não levou o cartão? Porque 10 reais não tem como ele estar comendo. Está, sabe, sobrevivendo com 10 reais desde quinta-feira. O boletim de ocorrência já foi registrado. Agora, a dona Dina e Gabriele só esperam que ele volte para casa, o quanto antes. A mãe dele está aqui, que a mãe dele está aqui, que sempre amou ele. A mãe sempre ajudou da melhor forma, entendeu? Que ele voltasse. Me avisasse, como ele sempre fez. Mãe, eu estou bem. Foi isso que eu peço, que ele volte. Poxa, com uma criança ainda em casa, se você também tiver informação sobre o Giovanni, por favor, ajude aí a calentar o coração dessa família. A gente segue acompanhando todos os casos mostrados aqui pelo Cidade Alerta. Tchau.